Oi pessoal e salve rapaziada, estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês, hoje estamos aqui no Loispeito, olha o que a gente vai gravar hoje, galera olha, essa aqui é polêmica viu, eu cheguei aqui eu achei que ela é GTI né, mas só que não né, Ford, estamos aqui com o Arthur, o dono dela beleza Arthur, vai contar para nós a história dela, aquele adesivo ali já ficou, esse daí é o projetinho diferenciado né, que é aquele que a negada fala muito GTI né, por causa dos borrachão e tal, mas porém o GTI é Volkswagen né, e a negada é fazer diferente, é um Ford, então já que é um CHT 1.6, então nada mais justo que nós pegar a linha Race da Ford, que é a linha RS, aí fez aquela brincadeirinha e virou aí ó, essa virinha RS. Caramba, olha isso galera, eu quando cheguei eu achei que é, nossa, voltou GTI né, mas não né, vai vendo os detalhes RS, aí aqui da Ford, então, mas ela é original, foi o original da Ford ou não? Não, 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 o original é a pesão mesmo né, era a pesão mesmo, aí explodiu, aí a negada não tinha dinheiro, meteu aquele ali mesmo e veio no que dá né, caramba, montou ali ó, com o kitinho padaria mesmo, só, aí tem 150 cavalos de roda, acertado no DIN, tudo com laudo, caramba, e tá aí o brinquedinho para brincar aos poucos, é louco, e deu muito trampo para mudar do AP para o CHT ou não? Ah, só tirar um, desceu ali, foi uma flange no câmbio para manter o câmbio do AP, já era né, um gameplay mais barato e mais econômico, é verdade né, e turbona ainda né, caramba, vamos ver o motor dela aqui, e aqui você já fez um logo meio clean, já logo pintou o cofre dela também, com a montada clean, era isso, arrancou tudo o sistema do radiador, inverteu, colocou as dentro do ar-condicionado do Astra, e deu aquela limpada mais ou menos né, que turbão, é aquela, não dá para você, ou você deixa ele clean, ou você não, você não consegue, porque, como que você vai esconder mangueira de pressão de óleo, é as coisas, aí não dá, aí é só aquele tapinha organizado para ficar mais bonitinho, ficou isso aí, Ah, entendi, e olha aqui ó, e tem um detalhe né, ela é praca preta né, Praca preta, original, original, o que que ela seria original aí? Ah, original só no documento né, só no documento, ela é o que no documento? É um .8 no documento, .8, .8 AP zona, .8 AP, Qual o modelo que ela é? Ela é um modelo Sunset, original de fábrica, Sunset, rapaz, aí virou isso aí né, RS-CHT, RS-CHT, cê é louco, chama atenção hein, cê é louco, o cara tirou o motor a pesão, montou um CHT, eu acho que foi, mas agora o próximo objetivo dela, se Deus quiser, daqui uns 3, 4 meses, aí já vai vir o a pesão 1.9 turbo diesel, Ô louco, caramba. E aí ia sortar a fumatinha preta né, a graça é essa né, ô louco, depois cê vai na contramão de tudo aí né, todo mundo quer tirar o CHT e botar o AP, cê já fez ao contrário. Todo mundo faz né, aí fica meio que patrão, aí igual a rapaziada do Aliados Club né, velho, tudo fora da casinha. Verdade né. Aí pegou nessa vibe aí, e montou isso daí pra ver no que dá. Cê é louco, olha aí cê é louco, tá doido, olha isso, agora é diferenciado hein, turbô na CHT, olha aí. E que roda que cê tá usando aqui, roda de pneu? Essa é aquela Vitória Balina né, ela é 17x7,5, pneuzinho 165 na frente e 185 na traseira né, porque saveiro sem som é carro de frete então, uma ver outra tem que fazer o frete ali. É verdade, então faz frete com ela aí, de turbão ainda. De turbão ainda. É bom que é CHT né, não gasta tanto. Não gasta nada né, a proposta é essa né, hoje em dia com o álcool e a gasolina na cara, só nós temos que dar aquela investida pra ficar mais tranquilo e gastar pouco né. Sim, a brincadeira fica mais barata aí né. Os farol de milha dela aqui, é original dela? Dianteiro ou não? Os de cima do para-choque? Não, é tudo da JR Auto Parts lá em Manaus, ele que mandou tudo pra mim. O kitzinho completo. Difícil achar os originalzinhos né, aí vai de paralelo mesmo. E aqui no farol cê deu uma escurecidinha aqui também né. É o que, um insufilme ou um vitral ali que cê passou? Não, é insufilminho mesmo de farol, de lanterna, só pra dar uma quebradinha né. Uma quebradinha, dá uma parecida, dá uma apagadinha, combinar um pouquinho com a flaca né. Ficar um pouco mais cura né. Perfeito, aí aí. Vamos ver a interna dela? A interninha tem coisa pra fazer mano. Tem coisa ainda. É louco, mas diferenciada né mano. Porque quem vê de longe acha que montou GTI né. É, mas tem que ver a interna, não quis colocar o painel satélite pra ficar um pouco diferente. Sim. Então o Recaro já é original dela ou não? Hã? O Recaro? Não. Esse Recaro é do Santana. Ah entendi. Do Santana Quatro Portas. Entendi. Nossa. O top. Então a gente fez uma mistura de tudo aí. Aquele camadão né, vai juntando daqui ali ali. Pode ver, Ford, Volkswagen, tudo um pouquinho, tudo que dá aí. Tem até peça de GM, Vomeiro. É mesmo? Oh, louco. Caramba. Olha que eles falaram. Saveram sem som, saveram de frete né. Olha lá. As ambinhas zeradinhas. É louco. Santo Antônio dela aqui é original dela né. É original. Aí tá com freio a disco nas quatro também. Os freio a disco da Passat. Caramba. Tem que ter freio também né. É verdade. Tem que ter potência e não tem freio né. Se não parar ferrou né. É louco. Olha aí. Valmeran. O que que seria o nome dela? Valmeran é uma marca gringa lá né. Que os cara põe nos Volkswagen. Sim. Aí tem um adesivo lá né. E colocou ali pra dar uma tampada na queimada. Porque a pintura é original e fábrica ainda. Original ainda. É original ainda. Ela não documenta que cor que ela é? Ela é vermelho. Vermelho. E ela é vinho né. Olhando assim né. Meio roxo né. É. Meio vinho, meio roxo aí. É louco. Ficou tome. Tem até o RS atrás também. Olha lá. 1600 do Fusca né. 1600 do Fusca ainda também. Caramba velho. Você fez aquele catadão para-choque ainda original dela né. É original dela. Sim. Aí o lateral é tudo de GTI original mesmo. GTI mesmo. E o dianteiro original de GTI. Ficou original. Caramba. Senão não fica tão legal o encaixe. Mesmo assim. Não sei. O Fusca original de fábrica ainda ele não dá uma alinhada 100%. Aham. Mas fica melhor do que o paralelo. Sim. Com certeza. E foi difícil achar esse GTI? Eu achei. Por incrível que pareça. Eu achei num desmanche. Na cidade vizinha da minha ali. Aí o cara tava desmontando. Não tinha só os para-choques mesmo. Aí eu mandei pra dentro. Mas o mais importante que era o motor. E os restos não tinha né. Senão ainda tinha montado aí. Ah entendi. Aí sim. Ficou top hein. Aquela mistura lá que deu certo né. Ah. Ficou um catadão né. Vai juntando. Garimpando daqui ali. Aí sai essas coisinhas aí. Sim. Eu vi que o volante dela ali é o 4 bolas ainda. Veio o original dela. É o original dela. O original dela. Ah. Top hein. Olha aí. Será que nós esquecemos de falar de alguma coisa dela? Hã? Será que esquecemos de falar alguma coisa dela? Ou falamos tudo que ela fez? Tem coisa né. Ah. Tem bomba. Tem... Bem dizer mecânica é efeito inteira. Sim. Expensão também é efeito inteira. Expensão o que é que tu tá usando aí? Ah eu tô usando uma que é de um cara aqui da minha cidade lá. Que é da Reconcar. É uma Slim. Slim. Tá no mai alto que tá. Tá meio sonhando. Caramba. Mai alto. Confortável. Confortável. Macio. Macio. Bom pra acelerar tudo. Por ser um quadrado é macio cara. Macio né. Aquele quadrado. Verdade. Não tem aquele conforto 100% ali não. E é bom que é pra acelerar também que segura. Dá pra brincar um pouquinho só né mas. Não dá pra acelerar muito que é um CHT né. É. Isso é verdade. É meio manco né mas. Normal. Mas também tá com roda 17 também já pesa um pouco. Acertado no dinamômetro veio 150 cavalos de roda. Rolou. PR de race. Pagou. O cara acertou o carburadorzinho filézinho mesmo. Dá pra brincar. Dá pra bengar uns par pela rua aí. Dá pra dar uma brincada legal. Já bengou muito pra rua aí ou não? Ah nem fica acelerando né. Senão não tá uma benga né. É. Só de enfeite só. Só de enfeite. Só aquele rolezinho. Só pra mim safaneza só. É. É. Então é isso aí ó. É louco galera. É isso. Acho que é isso aí né. Então obrigado Arthur. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um joinha pro rapaziada aí. Deixa o like aí rapaziada. Isso aí. Isso aí galera. Já se inscreve. Deixa o like galera. Que olha isso aqui. Essa aqui é diferente né. Pensa num projeto diferenciado hein. Então se gostou já se inscreve. Deixa o like. Até o próximo vídeo.